Esse era o último... Ah, o Jurosa quer fazer uma retificação. Isso. Senhores diretores, na reunião passada, no reajuste das cooperativas, numa das quais a CEDRAP, nós deliberamos que o efeito para o consumidor seria de 7,01 positivo, sendo 1,35 para os consumidores em alta tensão e 11,32 para os consumidores em baixa tensão. Porém, ao longo da semana, a SGT fez algumas correções e o novo valor a ser aplicado a essas tarifas será de uma variação e efeito médio de 5,25, um valor melhor para os consumidores, sendo que em alta tensão de menos 0,52 e em baixa tensão de 9,64. Então, um valor bastante abaixo daqueles 13 e pouco para os consumidores em baixa tensão. Então, era essa a ratificação que eu queria fazer e manifestar a todos. Então, fica retificada a decisão e, por consequência, a ata da reunião, não é isso? Da última reunião nós aprovamos, mas incorpora essa retificação CEDRAP. Então, como foi relatado pelo Urosa, fica retificado o reajuste que nós aprovamos na última reunião que dava um efeito médio de 7,01%, retificado para 5,25%, sendo de 9,64 positivo para baixa tensão e menos 0,52 para alta tensão. Ok, feita a retificação, agora sim, declaro então encerrada essa 37ª reunião pública coordenada da diretoria. Bom almoço a todos. Obrigado.